Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou ensinar para vocês vamos fazer esse objeto aqui, que a gente chama de almofadinha para a gente poder utilizar na decoração da festa da Agatha ele é bem simples de fazer, a gente pode utilizar como lembrancinha como decoração na mesa de doces e você pode usar do jeito que você quiser, tá bom? é bem simples, bem legal de fazer, bora lá! então pessoal, vamos começar aqui, eu vou ensinar como que faz essa almofadinha aqui, que parece um porta-doces, né? que a gente consegue usar para várias questões na decoração, tá? e eu vou começar ensinando como que se faz o molde, tá? você pode fazer tanto numa folha de caderno, de sulfite ou até mesmo num papelãozinho que você possa recortar depois, tá? ele tem que ter no mínimo 17 por 14, tá? um quadradinho com essas dimensões, tá? então, digamos aqui que a gente já vai usar essa folha mesmo, tá? então eu vou pegar do 0 até o 17 e vou fazer uma pequena marcação, tá? esse vai ser o comprimento total do almofadinha, tá? então aí você vai, a partir do 0 você vai chegar até o 7,5 fazer mais uma marcação depois, do 7,5 até o 15 tá? com esses seus pontos de referência você vai, no primeiro, fazer um risco de 11 centímetros tá? certificando que vai ficar tudo reto no outro também tá? 11 centímetros no terceiro também e o último você pode deixar pra depois tá bom? agora, a gente tem que fazer uma pequena curvatura, tá? você pode usar qualquer objeto pra fazer eu vou usar, por exemplo, a minha tesoura como um guia mais ou menos só pra ter a curvatura tá? então, digamos que eu venho aqui pego um copo, alguma coisa e vou fazer a união de uma ponta a outra fazendo um leve arredondamento tá bom? então, eu fiz de um lado do outro eu não vou precisar fazer eu vou fazer para dentro começar aqui por baixo tá? como se fosse uma linha curvada tá bom? e do outro lado a mesma coisa eu só prefiro virar a folha então, eu vou fazer uma pequena curva aqui e uma outra curva aqui tá bom? só junto os pontos e a gente vai ter mais ou menos um objeto assim tá? a gente só tem que certificar se essas linhas que a gente traçou antes vão ficar todas com 11 tá? e se elas vão ficar também alinhadas tá? porque se elas não ficarem alinhadas não vai dar certo o desenho então, por exemplo aqui a minha ficou mais ou menos alinhada saiu só um pouquinho a ponta aqui mas isso aqui a gente consegue ajustar na hora de recortar tá? então, já que veio um pouquinho mais para cá a minha ficou faltando um pouco aqui tá? então, o que a gente pode fazer? só um pequeno ajuste tá? como eu estou fazendo de caneta não dá para apagar e fazer de novo tá? mas aí vocês podem fazer isso no de vocês então temos aqui a forma principal tá bom? e a partir disso a gente tem mais uma marcação mais aqui em cima tá? o que a gente vai fazer? a gente vai traçar uma linha pode nem precisa ser tão reta que é essa parte que a gente vai utilizar para colar tá? por dentro então a gente vai fazer como se fosse uma linguetinha aqui tá? e essa parte ela vai ficar para fora tá? o que a gente pode também fazer para facilitar no molde tá? da mesma maneira que a gente fez essa curva para fora aqui na parte de cima a gente vai ter que fazer uma para baixo tá? para dentro na verdade só que com 2 centímetros de distância um do outro tá? então a gente pega marca aqui 2 centímetros tá? faz uma pequena referência e vem aqui no outro lado e marca também 2 centímetros tá? e a partir disso da mesma maneira que você fez a curva você vai fazer aqui só que para o lado de dentro tá bom? tá? então por que? isso daqui vai ser dobrado tá? uma parte que vai ficar dobrada e é bom a gente fazer essa marcação no molde tá? então basicamente o molde é assim tá? a gente vai recortar e no final vai ficar algo mais ou menos assim tá? aqui eu fiz um pequeno buraquinho para que a gente possa usar de guia também tá? mas isso eu vou explicar mais para frente tá? então vai ficar mais ou menos assim a gente pode fazer ou no papel ou no papelão ou no papel cartão tá? eu prefiro no papelão que ele fica um pouquinho mais resistente para poder usar na folha que vai fazer realmente a almofadinha tá bom? então basicamente pode ficar desse jeito e eu vou fazer o recorte desse molde aqui para mostrar para vocês não ficou certinho tá? eu coloquei com um pouquinho de sobra porque como não está bem retinho bem retinho a gente consegue dar umas pequenas adaptações tá? esse daqui a gente consegue ver aqui ó está sobrando bastante aqui embaixo porque não foi um recorte perfeito tá bom? mas as dimensões são essas mesmo aí você pode fazer uns testes assim na folha e depois você chega no modelo final tá bom? então digamos que esse daqui seja o seu modelo final já tá? você vai fazer bem nessas linhas internas aqui uma dobradura para que essa parte aqui fique para baixo tá? porque no momento que você for fazer o desenho na folha final já vai ficar mais fácil de você passar para a folha então faz uma pequena dobradura tá? para que ela fique emparadente tá? vai ficar mais ou menos dessa maneira tá? aí a gente chega aqui nessa outra linha faz uma dobradura também tá? logo após você fazer a dobradura tá? existe a outra parte que você também vai fazer uma dobradura tá? lembrando sempre deixar bem retinho tá? então você pode usar tanto isso daqui como um objeto já para você pegar de referência tá? e também fazer a marcação em cima da folha real tá? então bora aí tá? então a gente vai fazendo essa cartolininha rosa mesmo a gente vai fazer o desenho na parte de trás para não sujar tá? eu vou usar o próprio molde que eu tinha feito antes para ficar um pouquinho mais dinâmico tá bom? então é o mesmo princípio tá? faz uma pequena marcação onde a gente iniciou beleza? logo após a gente já faz o vão e as abas tá? assim que você fizer o primeiro recorte ele vai ficar com essas voltas tá? você depois reforça só um pouquinho os pontos de referência para você passar a régua e aqui no último não vou precisar passar porque já tá bem certinho tá? que fizer esses você vai virar o seu molde tá? ao contrário que aí você vai conseguir fazer as duas marcações tá? a de dentro quanto a de fora só que aí ó por exemplo esse daqui vai ser a parte onde eu vou utilizar para abrir então eu vou deixar com esse balãozinho da boquinha aqui para ficar um detalhe mais fácil para retirar tá? e aqui último risco da marcação e agora aqui no final você não precisa fazer tão retinho essa parte tá? pode até fazer um pouquinho mais livre que vai ser a parte onde você vai colar tá? então você pode utilizar o máximo de papel que você quiser porque quanto mais larga essa tira melhor vai ser para você colar tá bom? então eu vou cortar aqui e já volto então gente vai ficar mais ou menos assim a gente vem só com a régua aqui para facilitar na primeira junção deixa até passo dele assim na parte de fora ficar bem marcada a dobradura e aqui na linguetinha para poder dobrar tá e agora aqui com bastante cuidado tá porque já é a folha final a gente vem fazendo dobradura igual o molde tá essa parte ela vem para dentro esse lado aqui também tá você pode fazer apoiar na mesa acho que fica um pouquinho melhor tá só toma cuidado para não acontecer isso aqui ó dar uma rasgadinha nas pontas tá mas não tem problema nenhum faz isso com todas essas abas aí você vai já ter praticamente o resultado final tá essas abas que tem esses vãos aqui eles não são inteiros elas vão para fora então você vai dar uma virada conforme alinha tá e ele ficar se está tudo batendo certinho então por exemplo como ele está vazio ele está todo desmingolado assim mas quando você cola ele fica bem certinho ó igual essa parte tá vendo e essa linguetinha aqui a gente vai usar exatamente para colar tá para ficar bem rente aqui com um pouquinho de cola então você vai fazer a colagem dessa parte tá não precisa ser muito tá eu peguei muito aqui mas não precisa ser muito tá só certifica que vai espalhar em toda área tá por isso que eu falei quanto maior a essa linguetinha melhor para colar tá bom então você vai fazer o mesmo processo da dobradura só que aí com a linguinha para dentro tá você abre todas as abas para que você possa colar certinho tá bom então você pode colar até mesmo dessa maneira ele não precisa estar necessariamente no formato tá tanto porque assim você consegue colocar por exemplo um peso tá que aí ele vai fazer a secagem e vai ficar bem firme tá bom então depois que você fizer isso tá você pode colocar um em cima do outro ou até mesmo um caderno tá você vai ter o resultado colado tá que vai ficar meio colado assim por dentro tá e depois é bem simples você fecha uma aba fecha outra lembrando que aquelas que não tem esse buraquinho e os outros tá então depois dessa parte aqui você basicamente pode decorar com o que você quiser tá porque ele tem dois lados geralmente a gente utiliza aqui por causa do acabamento tá então basicamente isso daqui você pode acrescentar o que você quiser tá a gente geralmente acrescenta as nuvenzinhas já que vai ser o tema da chuva de amor tá bom mas você pode enfeitar do jeito que você quiser você pode usar a sua criatividade tá bom e eles ficam bem legais em conjunto assim fica bem legal pra preencher a mesa ou colocar uma lembrancinha dentro uns docinhos tá aí vai do que você queira utilizar então gente espero que vocês tenham gostado esse é o produto final tá que fica bem simples tá na forma básica mas aí você usa a sua criatividade pra decorar da maneira que você quiser você pode colocar coisinha de ver depende muito do tempo da sua festa ou do que você queira utilizar tá bom vai da sua criatividade então espero que vocês tenham gostado tá se vocês gostarem desse tipo de vídeo deixa o seu like se inscrever no canal e seguir a gente no nosso instagram tá é vida de calados com dois is aqui a gente sempre faz uma interação por lá tá bom então um big beijo e até o próximo tchau